Glória, todo louvor. Obrigada a Partido Republicano por ter acreditado em mim, obrigada a Presidente Marcos Pereira, o presidente aqui do local Vanderlei. Gente, isso aqui é um sonho. A gente instala aqui em Brasília, a partir de hoje, a gente instaura uma nova política no DERES. Que Deus abençoe vocês. E senadora, e quais são os projetos que a senhora vai estar à frente? Reforma do Código Penal, grande impacto pela infância, proteção da mulher, as reformas econômicas que serão enviadas para o Congresso. E as nossas liberdades. Foi o que eu falei o tempo todo, o povo queria ouvir isso. O povo me elegeu. Obrigada a cada eleitor. E como que foi ver, ter ganhado essa eleição? Não só ganhado, né? Mas também a margem tão grande aí. O povo quer a nova política. O povo não quer a política do rouba, mas faz. O povo não quer a política das mesmas famílias. E isso é democracia. A democracia é a alternância de poderes. E o povo é democrático. Então agora é a hora de uma republicana ir para o Senado Federal. Obrigada, Distrito Federal. Obrigada, cada eleitor. Pela democracia. Pelo fortalecimento da democracia. Os portais têm um bloco. Obrigada. Obrigado.